O ministro da Educação disse que o governo está a aguardar que o presidente da República faça a reapreciação do PCFR do pessoal docente. Amadeu Cruz garante que o governo está empenhado na criação de condições para que o plano de carreiras, funções e remunerações entre em vigor a partir de janeiro de 2025. Questionado sobre o veto do presidente da República ao decreto-lei do que aprova o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente, o governante disse respeitar a decisão do chefe de Estado, adiantando que o governo já pediu a reapropriação do veto e esclareceu todos os pontos levantados pelo mais alto magistrado da nação. Temos de dar tempo ao presidente da República para reapreciar e tomar a decisão que ele entenda tomar e, em função disso, nós ajustaremos as nossas opções, sendo certo que a posição do ministro da Educação está em convergência com as expectativas dos professores de ajustar e aumentar os salários, precisou o governante. O ministro, que pediu moderação e equilíbrio, disse que o governo tem estado a trabalhar para continuar a encontrar soluções e alinhar as políticas de remuneração com as expectativas dos professores, afirmando que este aumento terá um impacto de 1,3 milhões de contos no orçamento do Estado de 2025. Amadeu Cruz garantiu que o governo está empenhado para que o PCFR entre em vigor a partir de janeiro do próximo ano. Na ocasião, o ministro mostrou-se também preocupado com o anúncio dos sindicatos de mais uma greve no início do ano letivo 2024-2025, tendo realçado que o Ministério da Educação esteve sempre empenhado nas negociações e na procura de convergências com os sindicatos, sendo a educação algo importantíssimo para o país, considerou que os sindicatos não devem utilizá-la para agendas outras que não sejam agenda educativa.